Meu, eu não faço ideia se o Vini vai aceitar. Oi, Vini. Hello, hello. Tudo bem? Não. Por quê? Porque meu irmão tá com diarreia, eu tô dificultando dele, mas... Seu irmão tá com diarreia? Tem esse negócio de academia, sabe? Ué? Ai, ué, ai, credo. O que você tá fazendo? Você tá deitado? Não, não. Virando cabalhota. Ah, então... Que legal você virando cabalhota. Então, quer virar cabalhota aqui em casa? Então, pica. Como assim? O seguinte... Meus pais, eles não estão aqui em casa e eu pensei que você podia vir pra cá, né? O que você acha? Eles não estão aí? Eles não estão aqui em casa. E eu tô de pijaminha e tudo. Você não tem ideia, não? Eu quero. Eu estou te convidando para você vir aqui em casa dormir comigo. O que você acha, proposta? Eu quero muito. Eu tô indo. Você vem mesmo? Tô brincando. Nem queria, não. Só vou pela consideração mesmo. Beleza. Então, eu te espero, mocinho. Tô brincando. Eu vou mais aqui 20 minutinhos. Tô aqui. Tá, 20 minutinhos. Tá bom. Beleza. Beijo. Beijo. Gente, seguinte... Eu chamei o Vinícius para dormir comigo. Sim, exatamente isso que você tá ouvindo. Eu chamei o Vinícius para dormir comigo. E minha família não está aqui em casa. Não está aqui em casa. Minha família, tipo assim, saíram. E só volta amanhã que eles foram para uma chácara. Então, eles vão dormir lá naquela chácara. E eu acho que vai dar super certo. Tô muito feliz. Tô muito animada. Só que assim, eu tô com medo de alguma coisa acontecer. Mas não vai acontecer nada. Tenho que pensar positivamente e muito bem, entendeu? Mas enfim, vou esperar que o Vinícius chegar. E... Ai, eu tô muito feliz que deu certo. Porque eu realmente pensei que não ia dar certo, viu, gente? Mas... Mas... Deu certo. E eu tô super feliz. Ai, ai, gente. Agora eu vou dormir bem gostosinho. Bem gostoso mesmo. Porque eu vou botar de conchinha tudo. Vai ser uma delícia. Ai, o Viní é maluco de topar minhas ideias. E eu também ser maluca de chamar ele essas horas da noite. Porque, tipo... Tá bem tarde já. Mas enfim... Ai, o Viní é maluco, cara. O Viní é maluco. Mas enfim... Ai, gente. Sério. Eu gosto muito dele. Ele é... Meu Deus do céu. Mas enfim, gente. Bora esperar o Viní chegar aqui em casa. E... Ai, meu Deus do céu. Eu sou maluca de chamar ele essas horas. E ele é maluco? Ai... Mas enfim, gente. Vou passar o meu melhor perfume. Porque o Viní tem que me ver cheirosa, tá? Ganhado? Então eu passei aqui. E realmente, gente. Aqui em casa não tem ninguém. Aliás, eu tenho pavor de ficar nessa casa sozinha. Então eu acho que é um dos motivos que eu chamei o Viní pra ficar aqui em casa. Olha isso aqui. Mano, parece caga de assombração, mano. Mano, olha isso aqui. Meu Deus do céu. Tem que acordar minha mãe. Espero que realmente não tenha ninguém. É, não tem ninguém mesmo. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Cara, não tem ninguém aqui em casa. Literalmente ninguém. Ai, ai, sério, gente. Eu sou maluca. Até agora eu não tô acreditando que o Viní vai realmente vir aqui em casa. E é isso. Tá cheirosa? Hum, xingine, hein? E minha mãe, ela vai voltar. Meus pais, na verdade, eles vão voltar, tipo, 3 horas da tarde de amanhã, antes do domingo. Ai, ai, gente. Sério. Eu sou maluca. Ai, eu sou maluca. Eu não vou ficar aqui porque o peixe da minha mãe fica aqui e não tem nenhum carro. E o Viní, ele falou que ele já tava chegando. Então, tipo assim, acho que dou uns 5 minutos pra ele e eu acho que ele já chega aqui em casa. Por enquanto, vou estar no meu quarto vendo um filmezinho. Ai, ai, gente. Sério. Eu sou maluca. Meu, eu sou uma pessoa muito gente boa. Até comprei uma pizza para mim e tudo. Cara, eu sou muito gente boa. E fala em Vinícius. Eu acho que ele chegou também, cara. Que eu tô ouvindo um barulho de carro. Então, eu acho... Mãe, fodeu. Fodeu. Minha mãe acabou de chegar aqui em casa, mano. Olha aí. Oi! 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 Mano, que merda! Puta, né? Oi. Tudo bem, mãe? Chegou cedo, né? Onde é, hein? Você não ia dormir lá? Ai, mas tá muito calor lá. Sério? Quente o pene longo. Tá muito quente aqui, bebê, também? Aqui tá muito quente. Você podia voltar, né? Nossa, eu tô tendo calça. Não, tá muito calor lá. Tá muito quente. Aí! Posso pene longo? Vamos voltar. Ah, que legal! Olha, o que você fez de bom o dia inteiro? Não, não tem nada. Nada? Não. Tô cansada, viu? Eu já tô vendo pela sua cara. Mas vocês podiam, né? Aproveitar, né? Aproveitei. Não, aproveitar mais. Eu posso pegar as coisas? Acho que foi pra dar a gente, hein? Olha lá. Mas vocês podiam aproveitar mais, né? O que? O que aconteceu? Nada. Você vai voltar pra minha casa? É que, tipo assim, ia ser mais legal, tipo, né? Você curtindo mais da sua... Sei lá. Aproveitou? Ah, que bacana. Mãe, os banhos tá tudo quente. Eu acho que lá vai tá mais gelado. Não, aqui tá mais muito cozinha. E aí, pai? Como que foi lá? Ah, foi bom. Só tava quente pra caramba. Ah, então vai ficar assustado. Você não queria chegar cedo, né? Nossa, tem pizza? É, eu comprei pra vocês. Ah, como? Você comprou pra mim, você não ia. Mas eu falei, eu acho que eles vão chegar hoje, né? Gostoso, né? Mas, nossa, tá quentinha. É, acabei de chegar, acabou de chegar. Acabei de chegar, Fuzi? É, acabou de chegar a pizza. Ah, tá. E quem bebeu aqui? Fui, eu só dei um copo aqui, tá vendo? Mas você pediu uma pizza inteira só pra você? É, então. Eu tava com muita fome, entendeu? E o Felipe não ganha, né? O Felipe falou que ficou na casa dos meninos. É, o Felipe não veio. Ah, que delícia. Eu vou tomar só um copinho de copo, eu vou subir. Tá. Eu quero tomar um banho. Depois eu como pizza. Tá bom. E bastante carne lá? Comeu? Porque... Ah, tá tudo bom. Entendi. Você nem falou com essa loucinha aqui, depois... Ah, mãe, eu ia lavar amanhã, né? Que eu não sabia que você ia vir hoje. Não, 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 não. Tá organizadinho. Ah, então tá bom. Nossa, gelada, hein? Gostosa, né, pai? Boa pra caramba. Ah, tá bom. Sobe lá, mãe. Eu vou ficar aqui embaixo. Tá. Tomar um banhozinho. Eu vou ficar aqui... Eu vou ficar aqui na sala, tá bom? Obrigada pela pizza, minha. Ah, imagina, mãe. Ah, calor. Ficou a boi. Mãe, fideu muito, velho. Fideu, vim. Vai ficar muito bravo comigo. Com certeza. Beijo, pai. Beijo, tchau. Ele tá muito, muito, muito bravo comigo. Vocês não têm noção. Eu acho que ele já tá chegando aqui em casa. Fudeu, fudeu, fudeu. Eu não quero nem ver o que vai acontecer. Mano, o filho acabou de chegar aqui em casa. E meus pais estão aqui em casa. Não, fudeu muito. Tô indo, tô indo. Tava te ligando agora. Eu imagino. Cadê a chave? Nossa, eu nem te vi ainda. Ainda bem que você tava com a lanterna mesmo. Não tem o direito de dizer com isso. Eu não falei nada. Eu vou voltar embora. Não, pode ficar. Porque eu não... De pijaminha. É. Tudo é todo. Vem. 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 O que você pediu pra... É... O que? Oi, tia. Vem. O que você tá fazendo aqui? Ah, passando. Tá. É, tava indo no Vitinho. Na Dur. É, rapidão, rapidão. Você mentiu pra mim pra quê? Eu não menti em casa. Mas é, o filho só pediu me dar um oi. É, tia. Eu tava... É, oi, tchau mesmo. Eu tava passando, aí eu já preferi parar um pouco. Meu, eu realmente não... Você mentiu, velho. Eu não menti, realmente. Eu não sabia. Como tu não sabia, Letícia? Ô, Letícia. Não, minha mãe acabou de ir com casa. Eu não menti agora. Ai, eu falei, mano, eu não vou dizer... Ainda bem que ela chegou agora, porque se ela chega depois... É. Não ia dar muito bom. Então, é melhor ser... Ah, sim, não. De boa. Ainda bem que ela chegou agora. Ah! Não! A lua, tia. É, a lua tá muito brilhante. Vira pra ele. Ah, quem dera. Quem dera. Quem dera. Eu não tô te preocupando. Eu ia ser minha mãe, porque eu saí sem avisar ela. É, pode ser, mas também. Vai pra sua casa. Eu sei que fez um caminho muito... Né? Muito longo pra vir pra cá, mas... Então, só que daí agora eu vou ter que ir embora. É. Entendi. Então tá. Tchau, beijo. Ai, desculpa de verdade, viu? Não, de boa. Não tem problema, não. Então tá bom, então. Nenhum problema. Meu Deus do céu, viu? Tchau, tchau. 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 Obrigado.